Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui quem está falando é o Luan Lisboa, sou nutricionista e professor. E muita gente tem dúvidas se a restrição calórica favorece a queda no metabolismo. Será que o meu metabolismo diminui quando eu faço uma restrição de calorias na minha dieta? Bem, essa é uma dúvida bem comum, porque muita gente fica com medo de comer menos, né? Achando que o nosso metabolismo vai entrar num platô, que a gente vai ter dificuldade de perder peso, já que o nosso metabolismo vai ficando mais lento à medida que a gente vai restringindo calorias na dieta. De fato, isso acontece. A restrição calórica, o fato de você consumir menos calorias do que você precisa, gera um sinal no seu corpo, um aviso de que ele precisa diminuir o seu gasto. E existe uma redução no seu metabolismo que a gente pode chamar de termogênese adaptativa. O nosso corpo gasta menos porque você está ingerindo menos. Só que existem estratégias, através da alimentação e do exercício físico, que podem reduzir essa queda no metabolismo. E a primeira delas é evitar fazer restrição calórica muito severa. Evitar fazer uma dieta com baixíssima caloria. Ao fazer uma dieta com pouquíssima caloria, com 500, com 800 calorias por dia, você aumenta ainda mais essa queda no seu metabolismo. Então, iniciar com 500 calorias, com a restrição de 500 calorias, ou seja, se o paciente precisa de 2.000 quilocalorias, você retira 500 e faz uma prescrição em cima de 1.500 quilocalorias. Pode ser uma alternativa. Evitar restrição calórica severa. A segunda, aumentar o aporte de proteínas da dieta do paciente, já que o aumento da ingestão de proteínas em dietas hipercalóricas está associado a uma manutenção da massa magra. A manutenção da massa magra está associada a essa redução da queda do metabolismo. Na verdade, o aumento da massa magra evita a queda do metabolismo em dietas hipocalóricas. E a terceira, e importante também, é praticar exercício físico. De preferência, exercício físico que estimule o crescimento da sua musculatura. O exercício que estimule a hipertrofia muscular, como a musculação. Então, para evitar queda do metabolismo, para evitar que o seu metabolismo fique lento, quando você for prescrever uma dieta para restrição calórica, para perda de peso no seu paciente, evita restrição calórica severa, aumenta o aporte proteico e oriente que ele procure estabelecimento ou um profissional e comece a realizar a musculação. Então é isso. Grande abraço e até o próximo vídeo.